Anete, como o Espiritismo enxerga o período de quaresma? A pergunta foi muito interessante, porque hoje mesmo, e você deve vir, eu gravei um vídeo falando a respeito de um livro da minha biblioteca chamado O que o Espiritismo não é? E um dos capítulos é o Espiritismo e os Sacramentos. Batismo, confirmação, penitência, extremunção, matrimônio, ordenação de sacerdotes, eucaristia. Então, os vários ritos da religião católica e de algumas outras também, quando ele fala a respeito de outras denominações religiosas. E aí ele fala a relação que o Espiritismo tem com essas manifestações. Uma das coisas que o professor José Carlos Leal tem de maravilhoso é o seu interesse e o profundo conhecimento em torno da mitologia. Isso despertou também o desejo de entender um pouco mais. Uma das coisas que são muito interessantes é as pessoas usarem certas palavras. Então, sagrado. Sagrado. Religião. O que que vem a ser religião? Eu ouço, inclusive, muitos Espíritas falarem sobre religare, ou ligar a divindade. Mas qual é a origem da palavra religião? E quando a gente fala da origem, é quando ela foi utilizada, qual o povo que desenvolveu essa relação linguística. Religião realmente tem a ver com ligar a divindade e o mundo material. Mas tem a ver com um ritual chamado de consagração. O que é consagração? Consagração, na verdade, era quando um sacerdote, um representante de alguma deidade, no caso, deuses gregos ou egípcios, colocava no chão um símbolo. E esse símbolo representava uma divindade. Então, o símbolo era o sagrado. Quando você colocava ele no mundo físico, era consagração. Ou tornando este solo sagrado, consagrando a divindade. Então, através desse símbolo, a divindade poderia se manifestar no solo. Ali eles criavam o altar. Ali desenvolviam um templo, onde manifestações desse Deus poderiam acontecer. Então, todas essas coisas fazem parte da mitologia. Fazem parte de relações espirituais, culturais do homem. A proposta espírita é diferente. A proposta espírita é racionalista. A proposta espírita é tornar o nosso processo de espiritualização quase como um processo científico. É quando nós entendermos de maneiras objetivas, seguindo determinadas leis, as leis naturais, para entender essas coisas. Então, qual é o pensamento do espiritismo com relação aos ritos e sacerdotes, etc? Eu sugiro que vocês procurem esse livro, O que o Espiritismo Não É, onde o professor José Carlos Leal fala a respeito de cada um desses ritos, como eles se desenvolveram. Por exemplo, muitas pessoas acham que determinadas práticas são católicas. E aí ele mostra as raízes egípcias de muitos dos ritos católicos. Raízes até mais antigas ainda para determinados rituais romanos, por exemplo. Então, alguns rituais, que hoje fazem parte da liturgia católica, surgiram com os romanos, porém tinham raízes ainda mais antigas entre os etruscos, inclusive entre os egípcios. Então, muitas coisas que nós achamos que são novas, são muito mais antigas do que pensamos, e têm raízes culturais muito antigas e profundas. Entendendo isso, a gente entende também porque muitas pessoas estão tão presas a determinados processos, e como tentam materializá-los ou racionalizá-los, quando, na verdade, eles são práticas de natureza cultural, mental. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida num vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho